E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo e bom galera, é mais um vídeo de Pascal's Wager A parte 7 da nossa série, vamos lá continuar né mano De onde a gente parou, eu já upei tudo que eu precisava upar aqui, conversar com todo mundo que eu precisava E vamos para o próximo lugar que a gente tem que ir, que é o Katibi, Katibi, sei lá como é que se pronuncia isso aí Vamos jogar com a Benita porque vocês não sabem como é jogabilidade com ela ainda né, porque eu não mostrei Então vamos lá Chegamos né Vamos lá, coloca a Benita A jogabilidade com ela é bem diferente tá Ah mano, esse mapa aqui é um dos cenários mais bonitos que tem no game tá Esse é um dos cenários mais lindos que tem no game, é esse aqui Bem, pelo menos o início dele né Vamos descansar aqui, beleza, vamos continuar aqui agora Ah, caminho fechado, beleza Beleza, vamos rodear Ó Tá, beleza Beleza Então mano, que essa personagem aqui quando eu bato, o ataque dela rouba a minha vida tá Quanto mais eu bato, mais vida eu perco Mas com isso eu posso pegar a vida dos inimigos e usar pra mim tá Ó, esse cervo aqui é um inimigo bonitinho e tal né, mas quando ataca Olha essa porra mano Que trem feio Enfim mano, ó, vocês viram lá que eu perdi vida né Eu vou ficar carregando a vida ali ó Uma barrinha verde lá no canto E essa barrinha verde eu vou poder encher minha vida com ela, que é a vida dos inimigos Ó lá, já carregou Beleza, ó lá ó Carregou, igual o jogo tá falando Mas se eu segurar aqui Eu recupero um pouco de vida Não tudo obviamente, mas recupera Sinceramente eu não curto muito jogar com a Benita, eu prefiro a Viola, mas tudo bem né Vamos jogar com ela aqui né, pra vocês verem como é que é jogar com ela Ele tem um altar ali logo logo, então também não tem problema né Tem esse velhinho pra gente conversar O que é isso? Um homem? Deve ser alguém próximo Patiência Patiência Oh, um novo face? Um, perguntando se isso talvez tenha sido ofensivo Eu sou Drake Oh, desculpe-me Eu me desculpe de dizer isso, mas Eu accedentei me derrubar os martianos e perdi a hora-glaça no pano Por que a hora-glaça é tão importante para vocês? O que? Você não conheceu esses caras da igreja, have you? O Overseer recruited a group of couriers To search for the seal of Jacob under the sacred tower But if you don't want to be turned into mire You should get out of there Before all the sand and- Why don't you ask for another one? They don't have any extra ones? It was not easy for me to- The Overseer promised That as long as we find the seal of Jacob The proxy will grant us amnesty Since the seal of Jacob has once showed up here It seems that the rumor Hum, beleza Para ver se tem mais algum diálogo É, só isso aqui Então vamos continuar, né? Hum, tá Nossa, mano Essa fase aqui é muito grande Tipo, muito grande mesmo Mas vamos seguindo em frente aí, né, mano? Alguma coisa pra cá, não Pra cá deve ter alguma coisa É, tem mesmo Tem um item aqui Ô, sugande É bom poupar meu personagem isso aqui E vamos lá Aquele inimigo ali Ele não tá pacífico Porque tem inimigos desses aqui Que eles são pacíficos, tá? Ele não te ataca A não ser que você ataque ele Mas não são todos, né? É tipo o zombie pigman lá do Minecraft Esses caras aqui Vamos usar o altar aqui, né? Descansar Beleza Eu vou aqui Pra cima Pegar o item que tá aqui É, aí, peguei Imundos Nossa, isso aqui é muito bom Imundos, né? Ó, esses inimigos que estão aqui embaixo Eles são pacíficos Só tem um que é agressivo Então como eu quero agilizar o vídeo E não quero muita confusão Eu não vou matar esses caras aqui, não Não me dá problema Vou matar só aquele do meio ali, ó Que tá Formação de ataque Vem, colega Pode vir Aí Vamos Ataca Beleza Beleza Morreu Vou deixar esses outros aqui Pacificamente Não quero lutar contra eles Tem a chance deles virem me atacar Tá? Mesmo se eu não batendo neles Mas Não é muito grande, eu acho Tem esse sapinho aqui Ele gosta de sanidade Vamos dar pra ele, então Uma sanidadezinha Nossa, mano Aí você ferra com a minha sanidade, né Sapinho Três vezes pediu Deu ao todo 45 Da minha sanidade Enfim, esse sapinho aí é canseira, mano Eu não aconselho você pegar todos eles não, tá? Esse sapinho aqui é muito sacana Vou usar um Negocinho pra recuperar minha sanidade E, mano Nossa, agora Ferrou, viu Que agora tem aquele cavalo ali, ó É, mano Aquilo lá é um cavalo, viu Pra quem não sabe E o bicho forte, mano Na moral Esse bicho aqui é muito forte Vou usar esse aqui pra mim Pra quando ele me der dano Eu perder O meu escudo Escudo da vidinha aqui, ó Aí, já era Beleza Vamos pegar o item que tá aqui Tem como a gente ir por ali Mas tem como a gente rodear Então a gente vem aqui rodeando depois Tem outro cavalo aqui, ó Vou tacar uma faca nele também E tem esse outro aqui, mano Nossa, mano Esse cavalo é muito bizarro, mano Ai Ai, volta Vamos atacar agora Nossa, mano Esse cavalo é muito forte Na moral, velho Nossa, forte demais Você tá louco Vamos recuperar a vida aqui Um pouquinho de vida Que eu posso recuperar Vou pegar o Terrence agora Porque vai ter umas plantinhas Que vai roubar minha sanidade É aquela ali mesmo Essa planta bizarra aqui Beleza, ó Eu vou abrir isso aqui Vai aparecer um monte de outra planta Um monte de planta diferente, ó Era uma armadilha isso aqui Mas não tem problema, ó Começou a roubar minha sanidade, tá vendo? Mas eu vou lá matar ela ainda, mano Vou deixar assim Barata assim não, mano Aí, ó Morreu tudo Beleza Vamos pegar os itens aqui Que elas droparam, né Que é osso Que é bom Que serve pouco pra nosso personagem Vou pegar a Benita de novo Enfim, vamos lá Seguir em frente aqui Porque essa fase aqui é bem grande Então vamos agilizar logo Pra não ficar tão grande O vídeo, né Porque o vídeo passado Ficou 40 minutos, né, mano Muito grande Esse aqui provavelmente Vai ficar uns 40 também Então, né Ó, aqui é um atalho Então nem precisa ir nessa porta aqui Depois você abre ela do lado de lá Espera esse inimigo vim Ah, não Ou bate nele direto Aí, já morreu Já era, beleza Subi a escadinha aqui, né, mano Tá certo, véi Vamo ver Ah, pra cá Nossa, aqui tem muita coisa pra pegar, véi Enfim, pelo menos tem um santuário aqui, ó Então tá sussa, mano Fim, como a gente descansar aqui Aí, vamos descansar Beleza, recuperar a vida Da Benita Tá, vamo matar esse inimigo aqui Porque ele parece pacífico Mas não é, tá Ele depois vai te atacar pelas costas Ele não é nem um pouco pacífico esse aqui Só aqueles do início, na verdade, que era pacífico Esse aqui é bem traiçoeiro Ligar o item que tá aqui Beleza Mano, aqui tem muito item pra pegar Sério Vai demorar muito passar esse aqui Vamo matar aquele outro cavalo Eu espero que tenha como dar um... Executar nele Tem, tem como E ainda bem Vamo usar esse escudinho aqui Rapidinho Ah, pegou, velho Nem ferrando Ah, velho Então fora daí Mano, que raiva, velho Esse cavalo é muito forte E eu não tenho, tipo, uma manha certa pra matar ele Eu não conheço uma Então ele fica bem chato Aumenta mais o meu escudo Ai, nossa, velho O que que é isso aí? Tá certo, mano Eu vou roubar o badassa esse cavalo aqui Na moral Enfim Vamo vim pra cá Agora, ó Tem item ali, hein Vamo pegar esse item aqui primeiro Nossa, tem outro cavalo Eu não lembrava disso Nossa, aí fodeu, né, mano Nossa, ainda bem que ele deu uma bugadinha aqui Não sida Ainda bem que ele deu uma bugada aqui Na moral Ah, pegou, velho Que mentira esse ataque ter pegado Vamo lá, meu colega Vamo, sei lá Dá pra usar esse aqui? Não, não dá, não Nenhum outro, né Vamo pegar o da defesa mesmo Que ele é melhor Enfim Tem caminhos pra mim seguir Que ali Eu tenho que ir ali também Enfim Vamo conversar com a planta que tem ali Planta amigável Oh, that's strange Are there still normal people here in Pity? What? Wait One of you Is trying to hide But I can smell the blood You were once a A talking sunflower? Am I mad? I just survived things I used to be a priest of the church With flesh and bones But that was a long time ago It's hard to imagine What has happened to you So you are A normal person Only normal people When classes started to grow into the sacred tower Martian witches put How about the others in the church? Where are they? They all went back to the sacred tower And however They choose to keep the secret within the sacred But maybe they all fell into Adity The mist there Is not the same as the Sandros Oh Those are just the little tricks of the Martians Here are some tips The Martians believe in the eternal flow of life The past The present And the other Beleza Vamo ver se tem mais algum diálogo Eu used to be a priest of the church Beleza Esse é o último diálogo dele A gente tem que trazer uma coisa pra ele depois Vamo abrir esse baú aqui Certo Pedra Pedra do presente Eu preciso encontrar as três pedras Do presente, do passado e do futuro Enfim Vamo Pra cá A gente vai pra cá Matar esse inimigo aqui Ai Droga Me veio dando Ai Pior que a casinha tá atrapalhando, né A câmera ficou num péssimo local aqui Enfim Vamo recuperar a vida aqui Eu acho que isso aqui é o suficiente Vamo subir aqui agora Nessa escada aqui E vamo Nossa Vamo explorar muito essa parte agora Que essa parte aqui é muito grande Na moral Vamo matar esse cara aqui agora Vamo executar aqui de level Beleza Já era Vamo pegar o item que ele dropou Tá certo Nossa Eita Quase que eu caio Ó Tem muita arqueira aqui Então tem que tomar muito cuidado também E agora eu fico insano ainda Pra piorar as coisas Aí Morreu Ah O que que eu falei Que eu ia ficar insano O que mesmo Lunático Sei lá Como é que eu tô falando Ah mano Eu vou morrer logo Com ela Porque Você tá louco Não vou conseguir matar esse aqui não Nossa Vé Ficar lunático É triste Tipo A Benita é rápida Mas Esse negócio de consumir a vida dela É tenso E é o Terence também Que eu tô lutando Contra ele Aí fica mais difícil ainda Pelo menos ele não tá acertando os ataques Né Ao menos isso Agora acertou Foi só falar Aí Consegui derrotar Nossa E ainda bem Não morri com a Benita Pelo menos Posso usar ela mais um pouquinho Porém usei todas as minhas poções de vida Né Vamo recuperar toda a vida que eu puder aqui E beleza Vamo subir aqui E matar o inimigo que tá aqui em cima Matar ele no stealth Vamos lá Matar ele no stealth Zinho aqui De boas Aí ó Nossa Não matou ainda Beleza Vamo pegar o item aqui Pegar esse item aqui também Vamo por essa ponte aqui Que tem um inimigo aqui ó A gente mata ele também mano Ou taca uma faca nele Pra ele cair O que não vai acontecer né Nós vamos matar Pega o item Beleza Ótimo Ó Tem como eu cair aqui mano Não lembro onde eu vou parar Se eu cair aqui Mas eu vou cair aqui mano Foda-se Ah beleza Tem um baú aqui Vamo matar essa planta aqui primeiro Porque Senão ela me dá trabalho Aí beleza Matei ela Argila Ah é bom Argila é pra O contrato com a Benita Que a gente fez Beleza Beleza Espera esse maluco Chegar aqui pra mim Meter o pau nele E já era Ele me dropou Poção Ótimo Maravilha Agora vamo por aqui Na árvore Aqui ó Vamo devagarinho mano Pra gente matar Aquele cara ali No stealth Aí ó Já era mano Esse aqui já era Morreu Beleza Já era Já era Vamo matar esse louco Aqui no stealth Também Esse aqui vai cair Ó lá Já era mano Também Depois eu tenho que ir pra lá mano Pra lá tem coisa também Vamo pegar o item aqui Beleza Pegamos Aqui já Vamo abrir um atalho Pra gente não ter que fazer Toda essa volta Pra aparecer aqui né Nossa quase que eu caio aqui Ó Vamo pegar esse item aqui Que eu posso Abrir o atalho ali mesmo Nosso item Completamente inútil Nem vale a pena Vim pegar ele viu Se quiser Deixa ele pra trás Pode deixar Porque esse item É completamente inútil Só serve pra te ferrar Enfim Vamo pegar Isso aqui De pra cima Não tem nada Então nem preciso ir lá Nem vou lá Porque não tem nada Só tem inimigo Tá Comerciante Aqui ó Negociar com ele Aqui Que ele tem Hum Imundos Eu quero mano Eu vou comprar Que eu quero E mano Só isso Eu vou vender o que Pra ele aqui Mano Eu vou vender isso aqui Calda de corrompido Também Que eu preciso Ganhar dinheiro Né mano Velho Insigna Do cavaleiro Vou vender dois Vou ficar com Que vai que eu preciso Pra craftar alguma coisa E esse aqui É a mesma coisa Beleza Tá Certo Só isso mesmo Pra onde a gente vai agora Vamo pra cá Vai É pra cá Não tem outro caminho Pra ir Obviamente É pra cá Ai mano Ah morreu Otário Morreu né Mas caiu Nossa mano Já tá ficando anormal De novo Tá zoando Ó poção Ainda bem E tem aqui Maravilha Vamo recuperar Uma vida Aqui agora Com uso Com negócio Dos inimigos Beleza Recuperei Nossa Tô ficando Insano de novo Perdendo a sanidade Tá ficando lunático Já Loguinho aparece O Terence Ou qualquer outro Cara aqui Pra mim Ter que lutar De novo Vamo matar Esse cara Aqui no stealth Também Mano Eu vou pegar O Terence Aqui Rapidão Agora Só porque Tem um inimigo Muito chato Aqui E com a Benita Esse inimigo Aqui Não vai dar Muito certo Aí ó Por isso É esse inimigo Que tá aqui Aí morreu Vai morrer Aí morreu Agora morreu Beleza Vamo pegar a Benita Aqui de novo Tá certo Vamo continuar Aqui Tem dois inimigos Aqui né mano Nossa Fudeu Pra que que eu vim pra cá Eu achei que só tinha um E tem um arqueiro Lá na parte de cima Aí Matei os dois Pelo menos Vamos usar a poção Agora E o negocinho De vida Do inimigo Beleza Vamo pegar Esse aqui Tem 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 pra mim Pegar aqui Não Tem Tem pra mim Pegar aqui Mano Eu vou matar Quer dizer Eu vou descer Essa escada Aqui primeiro Só pra mim Ver o que tem aqui Que eu acho Que eu abro Um atalho Por aqui Pra mim Já subi Direto pra cá Não tem que rodear É isso É É isso mesmo Abro um atalho Tudo bem Caso eu precise Vim aqui de novo Fica bem mais fácil Agora vamo matar O arqueiro Que tá atirando Em mim Só subir Aqui Ó Bauzinho aqui De leve Pra ajudar Nós Ó Pedra do futuro Ele caiu Depois eu mato ele Eu vou pegar o resto Das coisas Que tá pra cá Vamo cair Aqui Beleza Vamo pra cá Agora Caramba Véi Para de me Bater Seu bosta Ah E quando eu Matar esse inimigo Eu vou ficar Lunático O que que eu falei Nossa E agora é a Benita Vamo lá Benita contra Benita Bora ver No que que dá O bom é que se ela me atacar Ela parte de vida também Opa Usar uma poçãozinha Ah Ela me matou Caramba Ah tá Não tem problema Não Vamos usar o Terrence Mesmo Agora Ó Aquela parte ali Que eu disse pra vocês Não tinha nada Atrás É porque tinha um cavalo Aqui ó Esse cavalo Atrapalha bastante Vamo pra cá Pegar o 80 Aqui Beleza Eu vou ignorar Esse cavalo Matei o inimigo Que tava aqui Beleza E agora mano E agora eu tenho que Vim pra cá Pra cá mesmo É Vim pra cá mesmo Tá legal mano Ah Vamo Pra onde Ah tá Já sei Pra onde eu tenho que ir Tem que matar um Daquele servo Lá Não né Dois Porque tem dois Aqui E vai ter uma planta Aqui também Aê Pedaço de osso Beleza Ó O servo ali E tem aquilo ali ó Tentar chamar a atenção Daquele E tem rum Aê Mato esse aqui Beleza Beleza E vão matar Esse aqui Também Porque esse aqui Ele é traiçoeiro Também Já era Pega o item aqui E pega esse item aqui Também Tem nada aqui não Vamos subir Essa escada Aqui agora Subir Subir nessa escada Mano A gente vai vir Pra cá Ó Tá vendo que tem um inimigo Muito forte aqui né Enfim A gente vai ignorar ele A gente só vai pegar o item Que ele tá escondendo ali Que o item A gente precisa dele Tá Vamos ver O que esse bicho precisa Ele precisa Ah ele gosta de osso Ainda bem E já era Ele vai me dar o item Esse aqui é baratinho Então compensa você Dar coisa pra ele né Porque É osso Osso você consegue Matar inimigo Qualquer inimigo Te dá osso Beleza Vamos pegar o item aqui E agora a gente Vai pra cá E é um daqueles local Que a gente só Corre e pega o item Tá Não faz mais nada Além disso Tá certo Chegamos aqui Agora eu não sei Se aqui Eu não lembro se aqui Tem dois ou é um item Mas enfim Vamos lá Tem um inimigo Nossa Esse inimigo grandão É muito forte Só tem um item aqui Vamos pegar Ai 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 Não vou conseguir Droga mano Pega 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 Peguei Boa Boa Eu vou morrer Morri Mas eu peguei o item Pelo menos Tá safe Morri Mas peguei o item Perdi 29 E ossar de boa O importante é que eu peguei o item Aí carregou Eu vou pegar a Benita Agora que a gente vai pegar Outro item Agora que é Nossa mano É ferrado De pegar Que o item Tá aqui Vamos lá Já chega da dano aqui Do inimigo Ai Vamos lá Tem que abrir isso aqui Que quando abre isso aqui A gente fica imortal Pega o item Pega o item Pegamos Boa Ah Dá o fora Dá o fora Dá o fora Corre 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 muito Agora Corre muito Mesmo Porque velho Aquele inimigo Te persegue Até Sei lá Do inferno Chloé Chloé Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele tem mais algum diálogo Beleza Só isso Mano Deixa eu ver aqui Com Cadê Não Nesse aqui não Ah tá Tô com todas as pedras Passar Presente e futuro Vamos lá Conversar com Aquela planta lá Então Mata esse inimigo aqui Pega Ah Mas tá roubando minha sanidade Assim na cara dura Ai tem um item aqui Verdade Tem um item aqui Tinha até esquecido dele Pedra bruta É bom esse item Mata essa planta aqui também Ai que filha da mãe Tocando flecha em mim Tá enfim Vamos conversar com aquela planta logo ali Eu era o primeiro da igreja Parece que você tem aprendido Os segredos dos martianos Smart Korea Por favor Espere Pega 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 Beleza Ele deu um item Pra gente Passar nessa nevo Aqui Vamos equipar Ele Cadê Aqui Que tem que equipar Ele Não Aqui não Ah tá Esse aqui Esse item Aqui Vamos equipar Aqui Só pra passar Nessa nevo Aqui Depois a gente Pode vazar É uma Cabinita Que ela é muito Mais rápida Pra passar Nessa nevo Do que O Terrence Aqui Você tá louco Você fica Lento Quando passa Aqui Certo Passamos Eu já vou dizer Aqui Paca Eu não vou Precisar Mais Dessa Trã Aqui Defesa E vida Esse aqui É o que eu Preciso Enfim Vamos lá Que elas Beleza, um vampiro. Ele é do bem, tá? Ele não é inimigo, não. No início eu achei que ele era inimigo a primeira vez que eu joguei, mas não é, não. O dia brilho, é difícil de acordar. As mãos de aqueles que não conseguem nunca chegar à escuridão, dentro da luz do céu. As cendras que você fala, não existe certo ou errado neste mundo. É só o escuro que está encontrado dentro do coração do homem. Quem é você? Eu sou Geraldo. Eu sou um estrangeiro do Oeste. Minha casa já já está em um salão profundo. Eu gosto de solos. As coisas aqui são apenas recentemente fulgadas. Eu quero encontrar uma maneira para terminar este eterno sonho. Então, eu estive aqui. Mas isso não é meu negócio. Se você quiser viver, eu sugiro que você deixe de sair da terra segura. Você conhece o proprietário deste cabineiro? O que é isso? 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 As coisas não são legais. Só preciso ratio. Ahn, beleza, vamos só conferir se ele tem mais algum diálogo. É, beleza, não tem diálogo mais nenhum, ele começou a repetir o diálogo, é porque acabou. A gente vai encontrar ele mais na frente mesmo, então vamos embora. Ahn, tamo terminando a primeira parte da fase já. Ó, aqui é onde chama a carruagenzinha lá. Tá, talvez esse vídeo pode até ter ficado pequeno, comparado com o próximo vídeo, porque o próximo vídeo vai ser muito grande, porque a segunda parte dessa fase é muita coisa para explorar. Ahn, é você, meu amigo. Talvez alguém de outro já tenha encontrado. Tá brincando? Minha sorte não é tão ruim. Você quer manter esse artigo como você muito... Eu espero que você deixe essa ideia. Se não, você não vai gostar do que acontece no próximo. O maluco me ameaçando, velho. Beleza, eu não vou sentar nesse altar aqui não. Vou sentar no que está mais na frente. Eu só vou sentar ele mesmo. Cadê? Vamos... Pra lá. Tá certo, mano. Nessa segunda parte da fase... Nossa, aqui é muita coisa para explorar. É muito grande o lugar. Mas, bom, galera. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Falou!